Gente, eu nunca vou entender os pensamentos do ser humano, nunca. Ainda bem que a Bíblia fala que antes mesmo que a gente venha abrir a nossa boca pra falar alguma coisa, o Senhor já conhece os nossos pensamentos, né? O Senhor já conhece os nossos pensamentos. Antes que a gente venha abrir a nossa boca, porque eu não consigo entender como que um ser humano que já esteve na casa de Deus, como que um ser humano que já falou com Deus, já recebeu milagres da parte de Deus, já ouviu a voz de Deus, eu não entendo, eu não consigo compreender como que se deixa levar pelas coisas desse mundo. Eu não compreendo isso. E a gente vê que o tempo tá terminando, sabe? O tempo, o ser humano tá terminando, ele sente que tá terminando, mas ele acha assim que quando chegar no último momento ainda vai poder fazer algo, ainda sabe? Ele acha assim que no último segundo, no último segundo, ele pode dar uma reviravolta na vida dele. Como que pode o ser humano faltar tanto entendimento? Falta tanta sabedoria. Como que pode isso? Tem uma passagem na Bíblia que a palavra de Deus fala que aqueles que não conhecem a Cristo, ele não consegue diferenciar da mão direita pra mão esquerda, da mão esquerda pra mão direita, né? E é isso que a gente vê. E é triste demais o ser humano que não conhece a Cristo de verdade. É muito triste a vida do ser humano que não tem Jesus. É... Como que eu posso te explicar? É uma vida pobre. Aí tu diz assim, Nete, mas a pessoa, ela esbanja dinheiro. Ele nada no dinheiro. Ele tem o melhor carro, ele tem o melhor avião. Não importa o que você vê aqui. O que importa é o que tá aqui dentro, o que você não vê. Não importa o que sai daqui. Não, não importa o que sai daqui, não. O que importa é o que tá aqui, ó. Entendeu? E eu fico examinando, eu fico avaliando como tá a humanidade. Como a humanidade, ela tá seguindo, ela tá prosseguindo, entendeu? Pra onde todos nós estamos caminhando. O que que a gente tá buscando? O que que a gente tá esperando? Qual o sonho que a gente tá buscando realizar? O que que a gente tem sonhado, né? É... A morte, ela é... Ela é um futuro. A morte, ela é um futuro. Só que depois da morte, existe algo chamado eternidade. Depois da morte, existe uma coisa chamada eternidade. E existe uma escolha. Eu e você. Temos que escolher. Não é uma coisa assim, não, depois eu escolho. Não. Você tem que escolher antes de morrer. Você tem que escolher antes de chegar à morte. E eu te pergunto, o que que você escolheu? O que que você tem feito? Né? O que que você tem feito pra garantir? Quando a gente é jovem, a gente diz assim, eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro. Porque quando eu tiver mais velho, eu quero ter um conforto, eu quero ter uma aposentadoria, eu quero ter um dinheiro guardado. Pra quando eu tiver mais velho, eu poder me manter com aquele dinheiro, né? Tem gente que diz assim, eu quero fazer uma casa bonita. Porque quando eu tiver na minha idade, na minha idade cansada, eu quero ter um lugar de paz. Eu quero olhar pra minha casa e dizer, eu tenho um lugar que eu posso dizer que é um lugar de aconchego, né? Tem mulher que diz assim, eu quero ter uma família. Porque quando eu chegar na idade, eu quero ter meus filhos em volta de uma mesa, eu quero receber o carinho dos meus netos, eu quero receber o carinho dos meus filhos. Então, as pessoas, elas se programam pra um futuro. Elas têm sonhos e elas querem realizar algo pro futuro. Mas agora, eu te pergunto, o que que você tem feito pra preparar, pra programar, tem programado pra preparar algo pra depois da morte? Ah, Nete, eu não gosto de pensar isso, eu não quero pensar isso. É algo que a gente não gosta de pensar. Mas a gente tem que pensar. É igual plano funerário. Nossa, eu sempre pensei em fazer um plano funerário. Quando eu cheguei pra fazer o plano funerário, eu lembro que quando eu cheguei na porta, eu disse pra Jesus, Jesus, eu vim fazer esse plano, mas eu não quero que ninguém morra agora. Eu pensei, eu não quero que ninguém morra agora, não. Mas eu fui, justamente no período que eu tava lendo o Antigo Testamento, aonde eu via que os homens de Deus, eles compravam, né, o seu lugar, aonde eles queriam ser enterrado. Então, esse negócio de plano funerário é dentro do Antigo Testamento. Eles compravam o terreno, porque quando chegasse o dia da morte, eles queriam ter o lugar pra ser enterrado, né. Então, o plano funerário, ele não é uma coisa de hoje. Ele já é de muito antes, né. E aí, quando eu cheguei na porta da loja lá, né, pra fazer o plano funerário, eu lembro muito bem, eu baixei a cabeça, não sei se alguém viu, porque tem câmera de um lado e de outro. Não sei se alguém viu, e eu disse pra Jesus, Jesus, eu vim fazer o plano funerário. Mas eu não quero que ninguém morra, eu só quero tá preparada, eu só quero me preparar. Não tem aquele ditado que diz assim, o seguro morreu de velho, né, não foi pegado de surpresa? Pois é. E a gente foi fazer o plano funerário. Eu digo a gente foi porque foi eu e meu esposo. E aí, a gente foi fazer o plano funerário, e lá eu conversando com a moça, eu disse pra ela, onde vai ser? Aí ela foi e disse, olha, em tal lugar que a gente consegue, lá é muito bonito. Aí ela foi e disse assim mesmo, vai uma coroa de flor. É triste a gente tá falando isso, mas é uma realidade, né. Vai uma coroa de flor. Aí ela foi e disse, o caixão é assim, o caixão é assim, e começou a explicar tudo. É algo que dá um arrepio na coluna, mas é uma realidade, é uma verdade, né. É igual você fazer um plano de saúde. Você faz o plano de saúde pra quê? Pro caso de alguma doença. Então, o plano funerário é assim, entendeu? Só que o plano funerário, ele é pra quando uma pessoa parte, ela tenha o lugar dela ali, né. Em que ela vai ser enterrada, o caixão que ela escolheu. É triste demais, gente, isso. Mas é uma realidade. É uma realidade que ela precisa ser enfrentada, né. Então, a eternidade é uma realidade que eu e você precisamos enfrentar. Que eu e você precisamos sim pensar e repensar enquanto nós temos tempo pra isso. Não deixar pro último minuto, pro último segundo. Não podemos deixar pro último minuto nem pro último segundo. Precisamos pensar, aonde eu vou passar a eternidade? Com quem eu quero passar a eternidade? Né? Então, a Bíblia, ela fala que uns ressuscitarão para a vida eterna. E outros ressuscitarão para a morte eterna. Eu acredito que você nunca viu um vídeo falando uma realidade tão grande como essa que eu tô falando agora aqui. Porque ninguém gosta de falar sobre isso. Ninguém gosta de falar sobre plano funerário. Ninguém gosta de falar sobre um lugar onde alguém vai ser enterrado. Sobre um caixão. Ninguém gosta de falar. Todo ser humano, ele no fundo, lá no subconsciente, ele não gosta de pensar na morte. Ele não gosta de pensar no futuro vindouro. Ele não gosta de pensar. Ele não gosta de pensar, será como que eu vou morrer? Será como que vai ser? Será qual a idade? Ele não gosta de pensar isso. Ele diz que eu vou é viver. Vou é aproveitar. Eu vou é curtir. Não vou pensar nesse futuro. Mas é algo que vai vir. Então é bom nós pensarmos. É bom a gente colocar nossa mente no lugar e dizer Eu quero me acertar com Deus. Eu quero me programar. Eu quero fazer as coisas certinho. Porque temos uma morada. Temos uma morada que espera por mim e por você. E eu quero chegar nessa morada. Eu quero, de verdade. Eu quero ver o que fala ali na palavra de Deus. Onde diz é um novo céu. É uma nova terra. Onde não haverá choro. Não haverá dor. Onde todas as lágrimas serão enxugadas. Eu quero ver esse lugar onde não haverá noite. Porque o Senhor é a luz daquele lugar. Eu quero sim. Então, a partir de hoje, nós devemos programar. Nós devemos começar a preparar. Onde queremos passar a nossa eternidade. Reflita sobre isso. Pare para pensar. Pense. Porque a Bíblia fala que a salvação é individual. Não sou eu que vou preparar a tua salvação. E não é você que vai preparar a minha salvação. Não. É cada um por si. Vocês já ouviram falar sobre isso? Cada um por si. Pois a salvação, ela é assim. É cada um por si. E a Bíblia diz que o céu é conquistado por esforço. A Bíblia fala que quando o povo de Israel foi conquistar a terra de Canaã, era terra de gigantes, homens maus, homens que não pensavam, não tinham piedade, não sentiam misericórdia. Eram homens valentes, grosseiros, bruto. E o povo de Israel recebeu aquela terra como promessa, assim como o céu. É prometido para toda a humanidade, mas nós temos que lutar para chegar até ele. Você vai ter que lutar para chegar até o céu. É uma promessa. Jesus, ele diz, eu vou preparar lugar, né? Vou para o meu pai preparar lugar. Mas não é de qualquer forma que você vai entrar nele. Não é de qualquer forma que você vai passar pelas portas, né? Pela porta da cidade santa. Pelo portão. Não é de qualquer forma. Você tem que se avaliar e tem que pensar na eternidade. No que você quer. Qual será o teu futuro. É? Então, a partir de hoje, eu coloco isso em tuas mãos. Porque é individual. É individual. Fique com Deus.